Sonic do filme foi finalmente adaptado pro Sonic do Mega Drive. Depois que o filme do Sonic foi lançado no cinema, muitas pessoas viram a animação do Sonic lá nos créditos finais. Beleza, só que a diferença do primeiro pro segundo filme é que essa animação tinha uns sprites bem diferentes, exclusivos pra cá. Só que como eu falei, aqui iria ter uma questão de tempo pras pessoas começarem a fazer um port desse sprite pra colocar dentro do jogo. E é claro que depois do Sonic 1 sendo portado pro PC, claro que colocariam, cara, esse sprite jogável. Ficou legal, o criador já liberou o da World e você pode baixar aí que o link tá na descrição. Jogarão com o Sonic do filme do Sonic 1 do Mega Drive? Comenta aí!